Oi gente, tudo bem? Vim aqui fazer esse vídeo rapidinho pra vocês do meu dendrópio moscato. Ele está com três haste floral, essa está desabrochando e essa daqui, gente, ó, já está indo embora. Ele passa as flores muito rápido, ó, já está passando. Mas olha a beleza dele, gente, ele é muito bonito. O sol está batendo aqui. Ele é muito lindo. Então essa haste já está passando com cinco, seis dias, quatro, cinco dias, ele já vai embora essa florzinha. Então por isso que eu vim aqui, esse começou a desabrochar, eu já vim aqui fazer o vídeo pra vocês. Se não ele passa e acaba que nem faço o vídeo pra vocês verem. Olha que lindo, gente. Ele é bem peludinho lá dentro, é uma belezinha, parece que tem um sapatinho. Ele é muito lindo. Muito lindo mesmo. Olha que lindo. É bem bonitinho aqui, está começando a abrir, então não dá nem pra ver o labelo direito, ó. O mais abertinho é esse. Olha que lindo. Ele está nesse tronco aqui, ó, coplado nesse vaso. Está com um rezamento muito bonito, ó. Está dentro desse vaso com telha e esfagno. Vaso de cimento. Está com brotação nova. E ele é uma planta que ele fica grande, gente. Então você tem que arrumar um lugar bem assim, onde tem espaço. Porque ele fica uma planta bem alta. Olha pra vocês verem, ele é bem alto mesmo, ó. Então esse é um lugar com espaço pra ter essa planta. Olha que lindo, gente. Formatinho do labelo. Ele é muito bonito. Lindíssimo. Vou mostrar mais uma lindezinha ali pra vocês que está aberta. Que abriu. Olha, gente, que linda essa catleia que abriu. Olha. Só deu essa florzinha também a primeira vez que floresce. Ela parece muito com uma tipo, gente. Uma intermédia tipo. Mas ela é cruzamento, ó. Olha pra vocês verem o cruzamento. Deixa eu ver se consigo mostrar pra quem, ó. Catleia venosa versus catleia. Intermédia vinicolor. Mas ela puxou muito pra intermédia. Ó. Pra vocês verem que linda. Olha o labelo, gente. Consegui mostrar o labelo pra vocês. A senhora tá horrível de foco. Tirar ela daqui. Olha pra vocês verem, ó. O labelo dela lá dentro é muito bonito. É todo estreadinho lá pra dentro. Ó. É uma planta, assim, muito linda. Apesar de ter puxado muito pra intermédia. Mas é muito bonita. Uma planta, assim, que chama bastante atenção mesmo. Bem perfumada. Tem umas pintinhas, ó. Mas é uma planta bem bonita. Prontada aqui, ó, nessa madeirinha. Arraizamento tá bonito. Essa madeira de trás aqui é... Madeira de cerne. Ontem ela tá até meio desidratadinha, ó. Porque ontem não tinha água aqui. Não reguei ninguém ontem. Infelizmente não tinha água. Pra regar minhas bichinhas. Tadinhas. Aí acabei que nem reguei ninguém. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês das minhas novidades, gente. Que chegaram. Vou fazer um vídeo separado. Olha que linda, gente. Muito linda. Agora eu vou pausar aqui. Eu vou ali no corredor mostrar pra vocês uma lindezinha que tá abrindo. Olha aqui pra vocês verem, gente. Quem que tá abrindo, ó. Minha de cheia pêndula. Essa foi a minha amiga Jodal que me mandou. Ela mandou duas mudinhas. Aí eu separei uma pra mandar pra ela de volta. Porque ela mandou tudo pra mim. Ela ficou sem. Aí eu vou mandar uma mudinha pra ela de volta. Olha que linda. Tá começando a abrir ainda. Assim que ela abriu tudinho. Eu volto aqui e vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Essa daqui. Ela pegou fungo. Eu plantei nesse ossinho pra ver como é que vai ser a recuperação dela. É uma... Ah, eu esqueci o nome dela. Acho que é Yamadara Samy Evans. Uma coisa assim. Ela é muito bonita. Mas ela pegou fungo. Aí agora tá saindo esse broto novo. Eu plantei ela nesse ossinho. Vamos ver. Como é que vai ser o desenvolvimento dela. Ficou dois pedacinhos, ó. Aqui já começou a sair um arraizamentozinho. Um brotinho aqui. E começou a sair outro ali, ó. Aqui atrás aqui, ó. Não acredito que ela vá pra frente. Essa daqui tava bem tristinha, ó. Eu plantei nesse ossinho, ó. Um arraizamento já. Ela tava com duas lindas raízes aqui. Acabou que eu não sei o que comeu. Provavelmente eu quero a mojuleza. Comeu as duas pontinhas da raiz daqui. Aí botei lesmicido aqui. Um cantinho pra ver se... Acaba com esses bichos. Essa aqui é uma furbés, gente. Ela toda vez que ela vem broto, vem botão, ela aborta. Mas ela não tava bem de raiz também. Eu acredito que seja isso. Agora vamos ver, né? Vamos ver se o desenvolvimento dela. Então esse é o vídeo, gente. Que eu queria fazer pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Um vídeozinho curtinho. Só pra mostrar algumas coisas pra vocês. Espero que vocês gostem. Um abraço a todos. E fiquem com Deus.